Colombo, você sabe que você é muito, muito querido, né? Eu, nesse fim de semana, falei pra você que caminhava pelas ruas, fui lá com o meu cachorrinho, né? Fui caminhar e fui comer um pastel, gosto de comer um pastelzinho, né? Na barraca do Matheus. E eles lá falaram de você, curtem muito você. Falaram assim, será que o Colombo algum dia vai dançar aquela dança do carpinteiro, que bota a calça assim em cima do umbigo e dança com os amigos e tal? Você não é disso não, você é mais recluso, é mais discreto, né, Colombo? É, eu nem entendi por que eles te perguntariam se eu vou dançar a dança do carpinteiro. Eu imaginei que eles fizessem outras perguntas a meu respeito. Mas, enfim, publicamente não. Não, não, porque eles acham você bem-humorado. Eles gostam de você, da sua pessoa, que eu não gosto também. Eu falo, ah, ele não faria isso. Não chega a esse ponto, né? Não chega a esse ponto, né? Bem dor é uma coisa, falta de noção. Eu também, tô com você. Mas se eles me oferecerem um pastel, eu danço particularmente lá, viu? Sim, sim. Não, isso já tá garantido, viu? O Matheus lá vai garantir quando você vier ao Rio, viu? Um abraço, Colombo. Valeu, até.